Salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tela dos Games, me chamo Afnerdorf e pra hoje aqui prossigo então com a série de Silent Hill Homecoming, né? Estamos atualmente na parte 9, né? Bom, encerrei a parte 8 aqui na câmera, né? A câmera não é... na prefeitura, né? Da... de Shepherds Glen, né? Então, bora lá. Oh, parece que temos inimigos aqui, hein? Bom, naquela parte que eu peguei a adaga cerimonial, né? Eu vou ter que voltar até lá porque... parece que... tem uma porta secreta lá, né? Aqui mesmo? Tem um inimigo rastejando por aí, vou deixar ele pra lá. Caralho, esse jogo aqui deixa o cara muito tenso. Bom, acho que era aqui mesmo, essa porta aqui, ó. Então, bora usar. Bora destravar essa porta. Vou ficar com essa adaga aqui mesmo. Bom, vamo ver onde é que vai dar esse lugar aqui, hein? O cara tem alguma coisa rastejando aqui, velho. Muito mal de vida. Tá foda. Ainda bem que eu não preciso descer aqui, velho. Bom, vamo ver onde é que a gente vai sair, hein? Ah, eu saí lá no cemitério, hein, velho. Ah, show de bola. Eu me lembro que tem uma parede lá com... Que tá cercada, que eu preciso quebrar com o machado, né? Pra... Acho que é lá que eu tenho que ir. Ah, aqui mesmo, ó. Vamo ver o que tem aqui. Opa, aí sim, mano. Aí sim. Seringa expansiva, hein, mano? Da vida. E é bom que além de expandir, ela cura também. É bom você utilizar quando estiver morrendo, né? Muito importante. Beleza. Bom, agora é o seguinte. Deixa eu dar uma averiguada aqui, ver se tem algum item, né? Geralmente sempre... Esse jogo aqui é muito traiçoeiro, né? Não dá dica de nada. Ó, aqui em cima a gente tem uma coisa, ó. Ó, aí, ó. Munição pra pistola, hein? Já vou me equipar, hein? Bom, vamo dar uma olhada pra cá. Ver se tem mais alguns itens. Bom, aqui parece que não. Então, beleza. Então, o caminho é pra cá, então. Creio eu, né? Ih, já tem alguma coisa se rastejando aqui. Tô vendo. Droga. Toma. Aí. Ó, tem mais dois itens aqui. Aí, mano. Aí sim, velho. Pô, aí sim, mano. É, mas tá muito pouco ainda, velho. Preciso guardar no mínimo dez vidas, velho. Aí eu vou ficar bem. Vixi, tem mais um aqui. Ah, droga. É melhor gastar munição do que vida, né? É melhor gastar munição do que vida, né? Que sacanagem. Que sacanagem se vocês colocarem algum item aqui dentro, né? Mas eu vou verificar, né? Não vou passar assim, não Acho que eu estou indo certo aqui Estou Aí, eu estava procurando esse daqui mesmo Vamos ver o que tem aqui Opa Pistola Chromehammer Opa, aí sim, velho Caralho, uma bala só, mano Aí, fodeu Ponto de salvamento, né? Mas não vou salvar agora Beleza Caramba, não tem um item aqui, mano E agora, será que é aqui? Ixi, eu vou ter que pular aqui, mano Tenho certeza que vai vir cachorro de novo Já estou até vendo Ficar com a Daga aqui Ah, eu sabia, mano Aí, mano, a Daga é bom para matar cachorro Aqui foi onde eu peguei aquela Metade daquela pedra, né? Que eu vi lá naquele portão Lá no fim do cemitério Caronjack, será que isso aqui vai nos levar? Ah, eu acho que vai levar lá no... Nos fundos da minha casa, né? Está muito quieto isso aqui, para o meu gosto Ó Ixi, eu tenho só um tiro agora, velho Ah, mas deve ter azarado ele, hein? Tá bom, perdi pouca vida, aí sim Aquela munição ali de doze, né? Vou ter que guardar ela, né? Porque posso sair gastando tudo, não Isso aqui podia ter que abrir, né, velho É, mano, parece que eu vou para a minha casa, hein? Fantasma do cachorro aqui de novo, mano Eu vou entrar aqui primeiro Um pãozinho aí, velho O presanto deve estar uma delícia, né, velho Fora da geladeira Aqui, ó Vou verificar se tem algum item aqui Bom, vamos quebrar isso aqui, então Bom, eu acho que... Pelo que eu me lembro, né, foi essas... Essas portas aí que tinham ficado para trás, né? Com esses bloqueios Ó, tem mais uma coisa aqui, ó Aí, mano Isso aí Começando a melhorar a situação de novo Uh, franguinho, hein? Chega, tá verde já Não, o engraçado é que o pão lá estava inteiro, né, velho Parecia que foi feito agora Só isso, mano Quebrei isso daqui só para pegar o... Ele está olhando alguma coisa aqui É, parece que só tinha essa vida aqui, não tem mais nada Mas tá bom, melhor que nada Apertei de novo no gravador, velho Aí, deu para cortar Olha o choque Ah, é agora, mano O que será que tem dentro daquela peça, velho? É aqui, mano É aqui, mano Aparentemente está aí Tudo normal, hein? Chave do sótão Ó, escopeta blue steel, hein? Ó, o armamento está de primeira aqui agora, hein? É, armamento de primeira e os inimigos também vão ser de primeira Não tem mais nada aqui Bom, descobri agora se essa chave aqui abre alguma dessas portas aqui em cima ou se eu vou ter que voltar de novo lá Onde eu estava Será que abre aqui? Será que abre aqui? Aqui, ó É, e a chave desapareceu, hein? Olha só aqui mesmo Vamos ver que diabos de lugar eu vou me meter aqui E essa porta aqui parece que... Ah, sabia que tem alguma coisa escondida aqui Eu não vou empurrar agora, não Vamos ver primeiro o que tem aqui, ó Pô, esse sou eu que estou fazendo É, é aqui então Eu tenho algo muito importante que eu quero te mostrar Ok Do você sabe o que isso é? Isso pergou a seu pai e seu pai, também E agora nós queremos que você tenha Eu sei que não parece muito, mas É o mais importante que eu posso te dar para você É isso custa uma milha de dólares? Muito mais do que isso Isso é um símbolo de nossa família E o futuro E o futuro E eu vou usar isso? Sim Que filho da puta, né mano? Que filho da puta, né mano? O Alex é um cara excluído, velho Será que vai ter puzzle aqui? Vamos ver É, vai ter sim Bom, esse aqui parece ser um tipo de um emblema, né? Bom, vamos ver aqui Vamos ter que ir com calma aqui Espaço é pouco, hein? Bom, espera aí Vixe, caramba Bom, eu acho que esse daqui é no meio, né? Esse deve ser aqui Aí Esse aqui deve ser aqui Não, não, não é não Ih, espera aí Peraí, que deu merda aqui Caramba, mano Bom, esse daqui Deve ser lá no canto direito Lá em cima Baguncei toda parada aqui agora E aí, galera Voltei aqui Mano Eu fiquei aqui Praticamente uns 30 minutos, velho Tentando Resolver esse quebra-cabeça aqui Vocês não sabem o inferno Que é esse daqui, mano Mas enfim Eu consegui então Finalmente Meu Deus É uma carta de Meu pai Vamos ver Eu falhei Eles sabem disso Eles me culpam Eles deveriam Turei proteger esta cidade Mas não pude As ruas estão caindo Diante de nossos olhos A maldição que sempre temíamos Veio sobre nós Pior ainda A ordem voltou Sequestrando E assassinando com impunidade Se eles querem nos punir Para o êxodo Dos nossos antepassados Ou simplesmente Para voltar a nossa vida Para a moda antiga Não sei Mas eles tomaram Nosso povo A única coisa Que resta É enfrentar a origem Deste mal E combatê-lo E rezar para que haja Alguma esperança Parece um mapa de Silent Hill Mapa de Silent Hill, mano Caralho Mapa de Silent Hill Mapa de Silent Hill Mapa de Silent Hill Mapa de HD Mapa de Mapa de Mapa de Começa a me A estate a Egentated Mapa de Mapa de Não é Som你們 Eu olhei Mas Em Sei todo S tienen Sem Que S con S Freitas Será S S Eu sei que o pai foi lá. Ele foi para ir lutar com algo. Ele foi para pegar o Joshua? É onde o Josh está? Deus te abençoe, diga-me! Oh, Alex. Eu estou muito desculpada. Stop pretending you care about me. Start telling me what's going on. Josh was the only one you ever cared about. And I can help him if you tell me the truth. No! 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 Forget the Shepard's thing. Let's move! Caralho! Pim! Puta que pariu, velho. Mom! Ah, mano. Que loucura, velho. Esse jogo. Agora fodeu! Quero ver o que eu tenho que fazer aqui agora. Vamos lá! Oh, meu Deus! Máscara Furiosa Bom galera, eu vou salvar o jogo aqui então Vou encerrando galera então a parte 9 de Silent Hill Se gostou vai deixando seu gostei e compartilhamento para ajudar na divulgação E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e falou!